Olá, professor! Já tá sabendo da novidade? O Tamanduá Edu, plataforma que une educação e entretenimento, é agora Curta Educação, seguindo as outras iniciativas de sucesso do mesmo grupo. O Curta na Escola, que foi utilizado por 27 mil escolas, impactando 15 milhões de alunos, e o canal Curta, que tem 2 milhões de espectadores. Eu sou Maíra Vaz, professora de História, trabalhei no projeto Curta na Escola e hoje sou colaboradora do Tamanduá, agora Curta Educação. Antropocentrismo é a ideia de que o sapiens é o centro do universo. Na rede da vida não existe centro nem periferia, tudo faz parte do todo. O material audiovisual é uma importante ferramenta pedagógica. Num mundo onde os jovens estão cada vez mais expostos a telas, as aulas necessitam de maior dinamismo. De acordo com um estudo realizado na Faculdade de Harvard em 2019, os filmes, quando trabalhados junto a outros instrumentos como questionários, debates, atividades artísticas, dentre outros, são mais eficazes no processo de ensino-aprendizagem do que simplesmente a exposição de conteúdos. Isso porque os recursos visuais e sonoros permitem que os alunos processem o material mais rapidamente e armazenem as informações em seu cérebro por mais tempo. Quando aliados a outras ferramentas, os filmes auxiliam no fortalecimento de habilidades e competências, como a capacidade de análise e de interprétação crítica, conhece do tableau de Mendeleev. Nós temos então atacado a peixe blinde por os acidos, e nós temos tratado a liqueira obtenida por l'hidrogênio sulfurido. Finalmente, nós temos obtenido uma substância onde a atividade é 400 vezes mais grande que o urânio. Na curta educação, a proposta permanece a mesma. Oferecer filmes classificados segundo a base nacional comum curricular, com planos de aula, sugestões de aplicação e de exercícios, além de ferramentas de busca e interação que promovem o engajamento dos estudantes e potencializam o processo de ensino-aprendizagem. Quer aproveitar todo esse conteúdo? Vem com a gente no Curta Educação! Transformar a educação é o que nos inspira! Na curta mano de Lula é a esposa de Mendeleev ecu여, por favor, eu te professor! Então tome! weniger através da água! Nowa P Dilma é uma esposa de работы! rótima pequena!